Aí família, hoje eu tô na fábrica do jeans, tá? Olha esse bermudinho de jogador aí, esse lançamento novo. Aqui você encontra tudo, tem jaqueta, tem calça, tem shortinho. Olha a variedade que tem aqui, ó, de jaqueta. Várias cores, tá? Tem pelinho, tem sem pelinho, tem todos os tamanhos. E vem pra todo o Brasil, né, não? Vem pra todo o Brasil, eles trabalham com atacar de varejo, tá? Olha a variedade que tem aqui de calça, ó. Olha os detalhes da calça, a qualidade. Calça rasgada. Olha os detalhes da calça. Tem vários, vários modelinhos. Olha esse modelo novo. Tá muito lindo, tá? Fique à vontade, querida. Você tem que lucir no endato? Olha as calças de jogador, tá? As calças rasgadinhas. Tem várias cores. A loja do mano tá cheia aí, ó. Lembrando que ele trabalha com bermudas, trabalha com shortinho, tá? Com tubo. Olha essas aqui de trampo. Aqui as calças normal, ó. As de trampo. Olha os detalhes da calça. Olha a qualidade, família. Não tem nada faltando de costura, ó. Olha a qualidade. Tem várias cores, ó. Olha as calças a cargo. As calças a balão. Bolso grande, tá? Tem várias cores também, ó. Essa mais clara, tem essa marrom. Tem essa mais preta, tem essa verde aqui, ó. Tem várias cores, tá? Olha os balão. Olha o tamanho da boca. Olha o balão, filho. Ó, tem várias cores. Tem preta, tem de mais escuro, tem de mais claro. Tem todos os modelos. Olha essa rasgadinha. Essa aqui tá muito linda, hein? É só vir pra loja, família. Aqui é direto da fábrica, tá? Olha a imensa quantidade que eles têm aí. Eles trabalham aí, ó. Calça, bermuda, jaqueta. Tem as Jordi. Tem vários modelos, vários modelos mesmo, tá? Ó. Essa pintadinha tá linda. Os lançamentos, nós. Jogador agora. As bermudinhas lá em cima. Tem várias. Durante o momento das pintadinhas aí, ó. Só lançamento. Só top. Aí lembrando que o gendedor envia pra todo o Brasil aí, tá? Lembrando, quanto mais você comprar, mais desconto vai ter. Tá? 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 Paga a foto aí, pai. Sabe, cola. Tem tudo.